A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pedrúquio! Pedrúquio! Oh, oh, Duque! Oh, oh, tio Cornelio Eu estava à sua procura A Catarina pediu pra falar com você O que que aconteceu? Um pequeno desmaio, mas melhorou Seria bom você buscar um hotel Um desmaio Outro desmaio Tio, suba Suba, suba, suba Pedrúquio, saque deitado Pra ser que compor O que que foi? Ah, Petrúquio, não desmaio de nada Não sei porque seu tio ficou tão preocupado Preocupado, mas preocupado Tô eu É a segunda vez que você desmaia Mas tem que procurar um médico Não temos dinheiro para ir ao médico E além do mais, não é nada Eu desmaio de raiva, Petrúquio E raiva Tchau 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 Olha, três moedas de ouro Acho que era de uma coleção que o Cornélio começou e nunca terminou Já dá pra comer uma semana E vamos vender também alguns vestidos, alguns casacos É, talvez alguns móveis Mas que tragédia Heitor Hoje conseguimos comer na casa da Dalva Mas acabamos sendo expulsas E eu enchi a pança na casa da Bianca Mas eu não vou poder fazer isso todos os dias, não é? Pois é, mas é por isso mesmo que eu tomei uma Uma decisão muito séria Decisão séria, mamãe? É, muito séria Heitorzinho, nós não temos dinheiro nem pra comer Heitorzinho, nós não temos condição De sustentar essa casa Dinorah vai ter que arranjar um emprego Ai, de mim Vamos pensar nessa possibilidade Trabalhar Bem, então está tudo resolvido Se a Dinorah vai trabalhar Nós podemos viver do salário da Dinorah Então você não tem vergonha, não? Eu nem arrumei um emprego, já quer me explorar? Eu falei por falar, Dinorah Mas Dinorah O que que nós vamos comer? Eu preciso ser bem alimentado É, por isso tudo É que eu resolvi fazer uma revelação Revelação? É, uma revelação Heitorzinho Eu nunca fui a santa que você pensou que eu fosse Na verdade eu sempre fui uma Como é difícil falar Mamãe O que que é isso, mamãe? Você está me dando um arrepio? Fale logo, mamãe Fale logo que a senhora nunca foi casada Que nunca foi uma dama virtuosa E que eu tenho um pai E o Heitor outro Mas o que que é isso, Dinorah? Pare de insultar a mamãe O que é isso, Heitorzinho? É a verdade, Heitorzinho É a verdade Eu nunca quis revelar a você quem é o seu pai Mas agora a consciência me obriga a isso Mamãe Eu estou sem palavras, mamãe Mas eu sei que você vai me perdoar porque eu só fiz isso para o seu bem E agora, nessas circunstâncias de emergência, né? Eu tenho certeza que o teu pai vai te estender a mão Ele vai te poder sustentar Então diga, mamãe Quem é o meu pai? Quem é o meu pai?